Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera. Estamos eu, meu personagem aqui, estamos aqui metendo sarrafa aqui. Estamos eu, personagem e hoje nós vamos colocar galera um pouquinho de plantinha X. Por que galera? O pessoal está vindo aqui, pousando aqui perto da base, está meio complicado. E algumas pessoas estão querendo vir aqui e matar o pessoal. Então para não acontecer isso a gente vai colocar uma defesa básica por enquanto. O server foi reiniciado devido a um problema que eu tive nos consoles. O pessoal não está entendendo muito bem, mas fazer o que né galera? O que eu avisei? Eu avisei que estava caindo, que estava dando problema, que isso, aquilo, outro estava acontecendo. Então o bagulho começou a dar uma complicação velho. Estava dando erro. O erro eu acho que é o 0x8027025A. Que é o erro de inicialização do jogo, tá? Então isso aí deu problema, acabou dando... Que eu tive que reiniciar o server e começar do 0, mas agora está tudo ok, tá? Ô Hancock, está aí junto aí? Estou, estou junto. Dá um salve aí para a galera então. Salve aí rapaziada, é nóis. Estamos junto aí, estamos com o David também, cadê o David? David, também cadê o David? Opa, estou aqui. Compartou aqui. Aí sim, hein? Aí, a galera toda aí junto. É, é. Não pode apoiar, não pode parar, né mano? Não pode parar. Vamos aqui, vamos agora mexer com a loja do servidor. É, tem a lojinha também. Tem a lojinha também. Vai vender cerveja, pinga. Esperando o nosso amigo Skir conseguir entrar no servidor para poder. Se for vender tudo isso aí, a gente tem que tomar cuidado para não acabar com o estoque. É, não vai acabar com a cerveja, com o churrasco, com tudo, velho. É, já estão tudo atrás, já estão querendo saber se vai ter, o que vai vender, quando vai vender, como que vai ser. É, porque está complicado. Está complicado. Para nós, na realidade, não é lucro, né? A gente faz a lojinha, isso aí é mais para a molecada mesmo. A gente vai por preço acessível para eles, né? É, em todos os itens, né? Em todos os itens, né? É, só para ter aquela graça. Não adianta a gente chegar e dar de graça. Então, eles têm que trabalhar para conseguir. É, como diz o ditado, né? Quem no trabalho não come. Então, tem que conseguir uma graninha, hein? Tem que conseguir uma graninha, hein? Conseguiu, David? Conseguiu, David? Então, não foi, não. Foi, não. A mensagem de falha. Join Filed. Ah, aconteceu isso aí com nós, ó, como é que está, velho. Tenta entrar por mim. Ó, entra no Hancock. Não, entra no Hancock. Eu vou... Por mim, não em mim. Voltar para o menu aqui. Tenta, tenta... Tenta entrar no Hancock agora. Não, por mim, não em mim. Não, você falou, entra em mim. Pera aí, que eu vou entrar no Hancock. Não entrar por mim, não em mim. Isso está bem explicado. Não sei se você que falou, filho. Não sei se você que está insinuando. Insinuações é meio que complicado. Bom, estou tentando aqui. Vamos ver no que dá. Qualquer coisa eu te convido. Beleza. Beleza. Vai, vai, deixa eu ver aqui. O Hancock, o Hancock, ele tem um home theater lá. Dá uma olhada para vocês verem, velho. Ah, está alta a televisão. É uma golaça. É home theater, ele é surrado. Televisão de 655 polegadas, então ela tem um alto-falante grande. Ah, entendi. Caralho. É um trio elétrico na sala? Trio elétrico, é. Trio elétrico, às vezes, eles alugam a minha TV para poder fazer. É, porque é até lá. Ah, então está certo. Ah, então está certo. Não, é assim também. Não sai liberando para qualquer um também. Ele só libera para mim. Não, para você não. Você não merece. Não, mas para mim ele libera. Para você, cada vez em quando. E olha lá, ele, hein. Ah, então, olha lá. A galera está brava aqui, galera. O assunto começou a fugir dos preconceitos. Vamos deixar quieto esse negócio, senão vai que alguém, né? Alguém, como é que fala? Leva a sério. Leva a sério, né? Deixa eu colocar aqui. Oh, estou colocando as plantinhas X aqui. Oh, Hancock, só precisa chover agora, né? Só chover agora. Mas isso aí é fácil. Só esperar. Oh, negativo. Nem entrando no Hancock não deu para entrar no servidor. Então, por isso que nunca vai dar certo. Entrar em mim nunca vai dar certo. Não, vou reiniciar o game de novo. Não é possível. Espera aí, vou mandar um convite. Espera aí. Manda, manda um convite para mim. Sei lá, cara. Para a gente estava ruim também, mas depois foi. E o pingue não está tão alto. Mas depois assim foi passando o tempo. Piorou. Piorou. E nós não conseguimos mais fazer nada. Não conseguimos mais fazer nada. Não, mas... Não, mas... Vai tentando aí, pô. Tentando aí. Ai, ai. Espero que dê certo aqui esse negócio. Certo aqui, sim. Está uma belezinha isso aqui. Belezinha isso aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. O pessoal que está jogando aí no servidor, galera, tem algumas regras que eu não mencionei, galera. O PVP vai ser liberado a partir da semana que vem, tá? Não vai ser agora. Então o pessoal vem falar assim, oh, metade, já está liberado? Pode matar? A onda de ban já começou ontem, né? Já banii um monte de players e ainda continua. Aqueles que infligem a regra serão banidos. E aquela situação, também xingar, chat, essas coisas, começar a ter problema, roubar os outros. Isso aí é tudo gerar ban. Então, vamos fazer um servidor chique, né? Um servidor que não dê problema aí pra nós, né? Servidor harmonioso. Servidor harmonioso. Alegre. É, um servidor alegre. Isso é o mais importante, a harmonia. Mesmo que tenha uma guerra entre a gente ali, mas que resolva no jogo, né? Resolva. É, então. Sem roubar. Sem roubar. Sem xingar. Sem ser boiola. Sem ser boiola. E eu vou dizer uma coisa. Isso vai ser difícil, viu? Não, a galera gosta. É, que nem ontem. Cara, aí tá fogo. Aconteceu um fato aí. O metralho, como o dedo dele é muito... Ele coça rápido o dedo pra poder banir. O rapaz foi banido quase que imediatamente. Com um comentário aqui. Então, antes de matar alguém, procura saber. Procura ver qual a procedência do cara. Porque o cara matou e não sabia que eu era ADM. Ainda na hora que eu falei pra ele, velho, você matou eu. Eu sou ADM. Ele falou, foda-se. É, ligou o botão. Como é que era de um ADM? Ele ligou o botãozinho, filho. Ele ligou o botãozinho, filho. É, aí o metralho já desceu o dedo nele. Depois ele veio pedir desculpa. Então, ele teve que se rebaixar sem precisar. Se ele tivesse antes conversado comigo. Que ele achou que eu era um cara. E achar não é ter certeza. É, porque tinha um pessoal dando problema, né? Então, mas ele devia ter visto o nome. Que nome o quê, filho? Tchau. Não, isso é verdade. Que nome o quê? É o Mato mesmo. Eu acho que ele falou o Mato mesmo. Não tem esse renome, não. É, então. Ele falou assim... Não, nem preste atenção. Eu tava ficando tão nervoso que eu tava. Nem preste atenção na sua gamertag. Você vai prestar atenção, velho. Tem que ver. Você vai matar qualquer um. Mas nessa brincadeira que a gente já tava conversando, ele já tava sendo banido. Mas daí o... Metralha deu uma reconsiderada. A pedido meu e do Fernando. Mas não vai ser sempre assim. Então tem que ver que... Até porque não pode, né? Porque... Até porque vira bagunça se for assim mesmo. Tem que ser um rígido, severo, mas também maleável. Maleável. É lógico. A gente faz o máximo possível pra fazer um jogo gostoso. Não um jogo... Você sai daqui, você sai estressado. Então eu prefiro... Às vezes tirar as laranjas ruins pra ficar só as boas. É o que eu tava comentando com a Metralha hoje. O pessoal reclama muito. Tudo tá ruim, tudo tá... Tudo tá péssimo. Tem que ser do jeito deles. Eu falei, falei pra ele. Falei, ó. O negócio é o seguinte. Os que tá reclamando, banne. Porque um reclama... Um reclama... 99% dos caras não reclamam. Fala bem. Então aqueles uns que vai sobrando, vai tirando fora. É o básico. É o David. Se o David reclamar, banne ele. É isso aí. É rapaz. Não é assim não. Não é banho todo mundo, filho. Eu sou VIP. Eu sou VIP. Conseguiu entrar? Conseguiu entrar? Consegui nada. Consegui nada. O VIP entrou lá, filho. O servidor aqui não tá. Tá... Nem aparecendo pra participar do jogo. Tá, eu vou... Tá, eu vou... Mandar o convite de novo, galera. Vou mandar o convite pra ele de novo. Ou você vai, porque tá complicado aqui hoje. Mas ele não era o VIP? Olha lá, tá tirando, hein? Olha, rapaz. Se eu entrar, eu vou ser pau ou você ir, cara? Olha lá. Não vai nada. Você ir colocar numa jaula. Eu sou ADM, você esqueceu? Chegou o convite? E daí que você admite. Aí, chegou. Eu posso quebrar qualquer coisa. É, até o pau ele quebra. Qualquer coisa eu tô quebrando. Eita, rapaz. Que que é isso, hein? Cara, chove logo, mano. Tem que chover logo esse negócio aí. Fogo esse negócio aí. Bom, tô tentando entrar nesse live agora. Caramba, galera. O pessoal tava cobrando live. Eu tô tentando aí ver se eu marco uma live, mas tá difícil. Marco uma live, vai. Metrália, fala aí pro pessoal também sobre o abuso de mim aí que a gente sempre ouve falar, a gente é criticado. E que na lojinha com certeza vai ser usado. Eu tô usando pra fazer a loja e eu não vou farmar pra fazer uma forja pra ninguém. É, não. Isso daí, os itens da loja vai ser tudo usado pra... vai ser tipo assim. A gente vai respawnar o item e vender, entendeu? Vai ser tipo assim. Mas, metralha, isso daí você vai usar pra usufruir e tal pra você? Não. A única coisa que a gente vai usar vai ser o seguinte. O preço. Por exemplo, você pagou pra gente e a gente vai usar o item que você pagou. Entendeu? Então, galera, vai, 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 eu espero que entenda, né? Mas se não entender, eu não posso fazer nada. Ai, caramba. Vamos entrar, vamos entrar. Não vai, não. Vou reiniciar o game aqui e eu já volto já. Beleza. Ele tá tentando entrar, galera. Não tá conseguindo porque ele é VIP. Ele é VIP. Vocês barraram a minha entrada aí. O louco, né? Assim deu. Pera aí que eu já venho. Beleza. Ô, David, vai lá e vem logo, viu? Já lá. Já saiu, já. Já saiu, já. Sem tempo. Comentário meio desnecessário no meio do vídeo, hein? Fala pro céu. Esse Pedro não é fácil. Vou colocando aqui os fertilizantes. Esperar chover agora pra pôr as plantinhas aqui. Vou fazer um esqueminha aqui. Eu acho que você vai gostar, cara. Confio. Só precisa esperar a chuva agora, né? Só precisa esperar a chuva agora, né? Mas a chuva vem logo. Eu não vou montar sistema de tubulação aqui só pra isso. Eu não vou montar sistema de tubulação aqui só pra isso. Ou tem outro jeito. Você pode chamar a chuva com comando, mas... Acho que demora mais de agitar do que pra chover. Então, galera, é isso aí. Eu tô usando. Tô usando aqui o comando, mas depois, aí, eu acho que no outro vídeo, a Betralha vai acabar mostrando esse... Eu vou dar um chego aí na loja. Essa loja que a gente vai fazer. Por enquanto, eu só tô no... Ah, tá só com os pilares ainda. Só com os pilares ainda. É, eu tô fazendo os pilares ainda. Mas isso aqui é o início de... É bom até você mostrar agora, que depois o pessoal vai ver o que a gente acabou fazendo. É, que daí tem aqui, ó, galera. O pessoal tá vendo aqui, ó. O Hancock tá colocando os pilares. Pra tá fazendo a montagem aí do resto. Eu vou fazer... Eu vou fazer, ó. Essas duas ilhas vai ser com suporte pra poder fazer a plataforma gigante aqui. A gente vai colocar lá. Do outro lado vai colocar a loja. E aqui, desse lado que a gente tá, o respaldo de dinos, essas coisas. Lá vai ser a loja, né? Que vai ter o cofre. E a gente vai colocar o escudo tech aqui pra não ter acesso de ninguém, né? O pessoal não abusar muito, né? O pessoal não abusar muito, né? É, porque aqui, até cama... Até cama não, saco de dormir. A gente encontrou aqui na ilha, peão querendo nascer aqui no momento que a gente não... Quando tiver online. Mas os bobão não sabe que a gente colocou pra... Danos offline, né? Impedidos. Então, eles não vão conseguir. Tem um barco aqui, ó. Deixaram o barco aqui no meio, aqui. Mas esse daí é aquele esquema que eu acabei de falar agora. Os caras deixam aí pra poder ter o respaldo, né? Ah, é do rola. É, esse cara aí deu trabalho pra caramba ontem. Você já baniu ele, né? Já, já bani, já. Já não pode mais. Desconfie que ele vai entrar com outra conta. Não, não. Entra, não. Não, não. Entra, não. Deixa eu ir lá. Esperar a chuva, galera. Mas só que é o seguinte. Pra mim esperar a chuva, eu não posso pôr o sistema aqui das plantinhas X. Mas vocês podem ver, ó. Já coloquei tudo certinho, ó. Nos locais. Onde é pra ficar, né? Pra gente tá conseguindo fazer com que as coisas melhorem aqui. E é o seguinte, galera. Infelizmente, algumas coisas aí vão ser desnecessários. Mas, infelizmente, a gente vai acabar tendo que usar a força aí no server. Mas, galera, mano. O server aí tá pra vocês, cara. O server não é somente meu. É de vocês. Então, vai de vocês aí querer curtir o server. Fazer com que o server fique chique. Se vocês começarem a abusar, a zoeira e tal. Eu fecho o server. Coloco 100 e só entra quem eu quero, entendeu? Então, basicamente, é isso. Não é não, Hancock? Sim, é o básico, né? Não por ruindade, mas, às vezes, por causa de certas pessoas, acaba estragando o server, né? Porque, por mais que a gente tenha poder, a gente não tem poder absoluto. Porque, ah, fulano matou eu. Como que a gente vai saber quem que é o fulano? A gente bana e o cara cria outra conta e entra. Então, vai ser um círculo vicioso. Fica difícil. Então, o que a gente precisa fazer... É tentar ter menos dor de cabeça possível. Eu não quero jogar para dormir com a cabeça quente. Eu gosto de ficar tranquilo. Aí eu estou tranquilo agora. Não só eu vou metralha, né? Então, está feliz daí. Agora mudou o esquema aqui. Então, vamos lá. Então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar fazendo aqui. O Hancock já está fazendo as plataformas ali. Vocês podem ver. Já está com as plataformas ajeitadas ali. Ali vai ser o sistema de compra e venda, né? No caso, você vai comprar seus itens. Quer vender algum item, de repente, se tiver um item legal, a gente pega, troca de outra coisa. Quer dizer, é compra e venda de tudo ali. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreveu no canal de metade. Colocamos aí as plantinhas X. E, mano, o bagulho é louco, o processo é lento. Vamos que vamos. E aí, Hancock? Falou? Falou? Falou!